. Tem que jogar mais? A direita sou eu. A esquerda é ele. Bora. Não. Tem que trazer. Ah, não, ele já trouxe. Mas calma. A repercussão é a mesma. Mas tô brincando. Ele tava no caminho, mas eu não era muito habilidoso. Eu tinha uma técnicazinha de botar pra esquerda e bater. Era difícil. Mas aí não tem chute, nem ponturrilha, cara. Mas até tem muita mulher molhessa. Ah, então. Ele ia falar que é habilidoso. Ele tem que respeitar a fazer o filme. Foi agradecer ao Papai do Céu, chorar muito. Só deu sábado do quanto foi a luta. Desde pequenininho, caminhando. Rapaziada, feliz demais. Eu peguei o telefone e aí, pai, me gritando, me xingando. Tô vendo. Tô feliz, tá maluco. Foi engraçado, foi engraçado. Falam que o raio não cai, né? Duas vezes. E dessa vez caiu. Eu costumo dizer que com o Flamengo as coisas são diferentes, né? O envolvimento é diferente. E graças a Deus o João tá podendo viver isso. Não só de falar, não só de eu falar pra ele. Tá sendo muito bom pra ele se... Eu falo pra ele sempre pra treinar pra ele. Porque aqui é bom, porque aqui é diferente, porque aqui é um time diferente. Diretores que me conhecem. Ele tá em casa. Aqui é verdadeiramente... Não é nem a segunda, pra mim é a primeira. Porque ele tá mais aqui do que em casa. Então a felicidade é total. Falei, brinquei, zoei. Fui pra rua sozinho, porque não tinha ninguém. Ninguém tava vendo o jogo. Era um jogo sete horas da noite, oito horas daqui no Brasil. Comecei a andar a rua toda. Só que ninguém... Eu gritava mesmo. Ninguém... Não tá jogando. Como é que vai... Tá gritando o quê? Ele tá ficando maluco. Ah, não. Foi uma felicidade total dentro de casa, família. Com a felicidade dele. E o sonho... O sonho dele, né? Todos lá em casa sonhamos o sonho dele. E tá num caminho legal e tá dando certo. Não é que bate a medo, mas bate o receio do que vai acontecer no amanhã, né? Porque a adolescência tá meio diferente. As pessoas são... Pra um conselho ou outro... Às vezes não é verdadeiro. São cinco, seis empresários vendo o jogo. E vem com chuteira, e vem com proposta. Então a cabecinha dele tem que estar voltada e focada pra cá. Pro dia a dia. Falo pra ele que se resume tudo dentro de campo. Mas o que tu faz dentro de campo é... Tem que primeiro fazer no treino, tem que primeiro... Com os treinadores, com os roupeiros, com os massagistas. Todo o envolvimento. Pra tudo dar certo lá. O dia a dia tem que ser bom aqui. De segunda a sexta que eu falo, né? Porque ele joga sempre no sábado de manhã. Então ele tem que fazer primeiro de todo mundo. Porque ele fazendo de todo mundo, o dele também vai se refletir. Primeiro é o nós, depois vem o eu. Então ele tá entendendo isso que é importante. Eu achei que eu gostei de bola. Eu tava brincando num.. Um fechei que tinha no campo. Fala do seu avô. E aí Aí o cara me viu Aí pô, viu, ficou olhando assim Aí eu falava, achou, pô, quem tem a responsabilidade desse moleque? Meu avô tá no cantinho, foi lá, chegou meu avô pelo tempo E esse garoto aí, ele viajou em uma escola, isso que é por cinco, tá seis anos Aí eu falava, não tem nada Pô, depois você leva ele ali no recreativo, no Caxias Aí eu morava lá com o meu avô Aí ele me levou lá Aí meu avô ficou assim, tipo, no cara, ele levava, não, ele é muito novinho, tudo isso Aí quando o meu avô eu comecei a, tipo assim Correndo pra caramba Eu via que jogava um pouquinho mais do que os moleques da minha idade Aí o meu avô ficou, tipo assim, caraca, velho, esse moleque tem? Até falou pro meu pai isso também Aí dali, parti pro Vasco Fiquei dez anos no Vasco Aí do Vasco eu vim pra cá Foi cinco anos que eu comecei a jogar nas primeiras partidas do meu avô E a história, a história, né São parecidas, porque eu também vim do Vasco Com onze anos, o Major Félix Junto com o Veste Noco Veste Noco no Flamengo nessa época Foram me pegar em São Januário, depois no jogo de salão E aí eles me pediram pra mim Você tem como conversar com a gente fora daqui de São Januário Porque as pessoas aqui conhecem a gente Sabe que a gente tá falando contigo Aí eu fui lá pra fora de São Januário pra conversar com eles E eles me convidaram Aí eu falei, mas no campo Eu já jogava a campo mais pelado Ele falou, vai lá que a gente vai E fui lá pra Urca Porque os nossos treinos eram lá E aí no segundo teste, mesma coisa Eu fiquei E meu pai vendo o treino Só que quando eu avisei meu pai Meu pai já ia chorar Eu falei, pai, não chora não Eu espero sair Aí eu fui levando coroa pra fora Assim, chegou lá e me deu um abraço E o João foi esse feedback da Vanessa Que tava aqui Aí só que a Vanessa não conseguia Tava tremendo muito Aí passou um áudio no zap pra mim Gritando, falando Ele passou Ele falou que ia passar e passou Vai começar tudo de novo Não sei o que Falei, mas essa é a parte boa Agora a gente tá mais calejado Onde eu errei, ele não vai errar Tudo vai acontecer de uma forma diferente A gente vai estar perto dele Então, é isso que tá acontecendo com o João Ele chegou aqui de uma forma E hoje, sabe, degrau por degrau Humildade, licença de tudo É humildade, eu acho E ele desse jeito que ele vai Cara, eu tenho certeza que ele vai Pra ser sincero Eu fora daqui Eu não sabia o quão moral Que a gente tinha aqui dentro Entendeu? Só porque tem noção Quando eu cheguei E tipo assim A gente tem responsabilidade A gente tem que saber lidar com isso A gente já tá crescendo Como eu falei A idade vai chegando A gente tem responsabilidade A gente tem que saber lidar com isso Tem que ter cabeça tranquila Tudo mais A gente conversa muito comigo E a responsabilidade é absurda E saber o que ele fez A história A pessoa conta Manda foto E é uma coisa linda Que emociona a família toda O pensamento Desde quando eu cheguei Foi fazer a história De isso tudo E a cabeça É tudo bem tranquila A gente tem uma série de campeonatos Agora A gente tem isso Tudo é certo A Copa do Brasil A gente tá vendo a Copa do Rio Agora O time tá bem tranquilo A gente sabe da infacibilidade que é A gente sabe que isso aqui já passou Agora A Copa do Rio E eu faço com a família Ficou bem tranquilo Já passou E foi com a Copa do Rio Ele falou que quer eslear Na Copa do Brasil Um Flamengo e Vasco Não sei o que Não sei o que Ele fazendo gol Aí eu falo Aí eu infarto Por ver Porra Começa com um timezinho pequeno 2x1 Aí a gente se acostumando também Porque né A batida vai ficando forte E aí os poucos Mas não Já quer eslear num negócio desse Isso é muito difícil Tá mais pensando no meu pai Ele era muito nervoso E era diferente Eu sabia que ia dar alguma merda E deu Infarto na hora Foi um problema Um começo de infarto Foi pro hospital Ele me volta duas horas depois A minha rua cheia Bumbos e torcidas jovens E torcidas E raças rubro-negras Pegaram meu pai Levaram ele pra rua Começaram a fazer passeata com ele Uma loucura E eu não dormi Fiquei dois dias E eu pensando naquilo Acabou o jogo Eu ligo Mãe E meu pai Cadê meu pai Meu pai foi pra Sandu Que era um hospital Perto de casa Em Irajá Eu falei Meu Deus E agora não Já foi medicado Tá tudo bem Tá voltando pra casa Aí que eu consegui falar com ele No outro dia Onze, meio-dia A gente tava no hotel O Vinete lá Aí meu pai disse Júlio Pô filho Tô sentindo que hoje vai Falei Pô pai Também tô Ele ia ir Aí eu ia ir Ele pô Faz aquela parada Que não bebe e não joga Porque ele costuma falar muito isso Que não bebe e não joga Falei Pô pai Não fala isso Tá maluco Os caras vão falar Calma Vou pensar que o moleque já bebe Falei Pô Tem uma coisa que é boa A gente se entende bem O samba Agora Nos Estados Unidos Só estrangeiro Acho que vai ficar maneiro Ele pô Então é isso Faz o gol Então Beleza Chegou no jogo Saiu um momento Que eu comemorando Uma emoção Daqui a pouco Do nada Estava Samba Rapalha Aí foi aquele negócio Lá Falei Legal Porque eu puti pra caramba Geralmente Toma aí Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto